Gato tem pesadelo. É muito comum as pessoas perguntarem se os gatos sonham, ou se eles têm pesadelos. Principalmente quando são filhotes porque alguns se mexem bastante durante o sono. Mas será mesmo que os gatos têm pesadelo? Bem, os gatos sonham e por isso eles podem ter pesadelos sim. Além de sonhar, eles são capazes de reviver algumas situações recentes ou antigas. O seu bichano passa dois terços do seu dia dormindo e nas fases iniciais enquanto ele é apenas um gatinho, ele passa dormindo mais horas. Mesmo enquanto o bichano está dormindo o cérebro dele continua processando informações. O volume desse processamento de informações pode interferir na qualidade do sono do bichano. Quando os peludos são filhotes, eles estão se adaptando a um mundo muito novo. É uma fase sensível em que as noites do tutor podem ser agitadas. Cada bichano tem um ritmo e deve ter o seu período de desmame respeitado, principalmente porque ao se afastar da mãe muito cedo ele pode ter o seu sono alterado. Assista o nosso vídeo sobre a importância de o filhote de gato ficar até os 60 dias na minhada. Durante essa agitação, acordar um bichano nunca deve ser uma opção, pois dessa forma nós interrompemos o processo que ele está passando no momento e isso ao longo prazo e com frequência pode causar problemas no desenvolvimento físico e mental do peludo. Se você tem crianças em casa, ensine elas a respeitarem as sonecas do bichano. Explique que é um momento importante para o descanso dele. Sabemos que os gatos fazem e dormem onde querem, mas forneça para ele uma caminha macia e confortável em um ambiente seguro e tranquilo para as suas sonecas. Caso você perceba que existe muita agitação durante o sono e com uma frequência alta, pode ser sinal de algum desconforto físico então procure ajuda de um veterinário. Mas caso seja esporádico, não se preocupe. Eles são como nós. Eles sonham e têm pesadelos, mas está tudo bem. Lembre-se, os filhotes têm mais desses momentos porque estão passando por novas experiências. Gatos que passaram alguma parte da sua vida na rua também podem apresentar esse comportamento durante o sono. Não se preocupe, isso vai diminuindo durante a sua vida. Às vezes eles podem estar sonhando com um belo prato de ração apenas, e por isso estão agitados. Compartilhe a informação e vamos ter bichanos dormindo melhor.